Música Presidente, senhoras e senhores deputados, dizem que todos os discursos encerram uma pergunta e uma resposta, ou pelo menos uma possibilidade de resposta. A pergunta que hoje faço a esta Assembleia é aparentemente simples. Onde começa e acaba Portugal? Onde começa e acaba o nosso país? Do ponto de vista geográfico, Portugal começa a desenhar-se em Viena do Castelo, o Conselho de Melgaço, e tem o seu último traço na Madeira, mais precisamente nas Ilhas Selvagens. Mas há vida para além da geografia. Há Portugal para além dos 92 mil quilómetros quadrados de território a que chamamos país. Portugal faz-se nos 2 milhões de imigrantes portugueses espalhados por todo o mundo, da Suíça à Venezuela, do Luxemburgo aos Estados Unidos. Portugal faz-se na língua portuguesa e nos 280 milhões de falantes de português, por sinal, a quinta língua mais falada do mundo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todas estas são respostas possíveis à pergunta inicial. Serão também, porventura, as mais óbvias. A resposta menos óbvia é que Portugal é um dos 20 maiores países do mundo. Que o nosso território atravessa o Atlântico Norte, desde o extremo da Península Ibérica até perto das costas do Canadá e Estados Unidos, num total de 4 milhões de quilómetros quadrados. É certo que esta extensão ainda não é uma realidade, mas não tenho dúvidas de que será o futuro. E o futuro de Portugal chama-se Extensão da Plataforma Continental. Assim que o processo de extensão esteja concluído nas Nações Unidas, Portugal terá um território marítimo 40 vezes superior ao terrestre. Ou seja, 97% do território português será mar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas seriam razões de sobra para Portugal ser um país marítimo. Mas não. Portugal é um país com mar, mas não é um país marítimo. E essa constatação começa muito antes de qualquer estratégia económica para o mar. Muito antes de qualquer estratégia portuária. Portugal não é um país marítimo porque se esqueceu das ilhas que lhe dão essa dimensão. Sejamos muito claros. Não há plataforma continental sem regiões autónomas. Não há economia do mar sem a Madeira e sem os Açores. Não queremos, nem existe, um mar madeirense ou um mar açoriano. Mas é difícil de compreender que o Estado não reconheça que o mar assume um significado e uma importância inultrapassáveis para quem vive nas regiões autónomas. E é precisamente esse significado de importância, esse vínculo que une os ilhas ao mar, que justifica uma especial capacidade de intervenção das autonomias nos assuntos a ele relativos. Pelo contrário, temos um Estado que, na ânsia de controlar o seu território, parece esquecer-se que madeirenses e açorianos também são portugueses. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, apesar do preconceito do Estado com as autonomias começar no mar, estende-se a outros temas e não conhece cor política. É o caso do novo subsídio de mobilidade, inegavelmente melhor que o anterior, mas que limita a cidadania de madeirenses e porto-santenses a 11 milhões de euros, a partir dos quais nos considera tudo menos portugueses. É o caso da sobretaxa de IRS, paga por madeirenses e açorianos, mas que dela nunca retiraram qualquer proveito. Tudo com a conivência do Tribunal Constitucional, que repetidamente, e ao abrigo da tempestade financeira que assolava o país, autorizou com o fisco de impostos que foram pagos e que são pertença das regiões autónomas. Ora, foi-se a troika e foi-se a justificação para suspender as autonomias regionais. No entanto, sobretaxa, nem vê-la. É também o caso do Orçamento de Estado para 2017, que ignora por completo a regularização da dívida dos subsistemas de saúde à Madeira, num total de 15 milhões de euros. É um orçamento que se esqueceu que a taxa sobre o açúcar e as bebidas com açúcar, quando cobradas na região, devem reverter para o Serviço Regional de Saúde e não para o Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não nos esquecemos destas injustiças, não deixaremos de reclamar por aquilo que é dos madeirenses, não por favor, mas por direito. Muito obrigado. 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 Obrigado.